Neste vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, informação a respeito do Joaquim. Desta feita foi o empresário dele que abriu o jogo. Além disso, vamos trazer também informações sobre Luciano Rodrigues. Pra completar, tem informação sobre Cauli e também Zé Carlos. Isso muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação Tricoloma. Boa tarde pra vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia. E hoje mais um plantão do Bara. Mas antes disso, claro, se você tá me assistindo, ajuda a gente. Dê uma olhadinha aqui se tá com o botão inscrever-se em vermelho. Clique no botão inscrever-se. Não paga nada por isso. Vai estar ajudando muito a gente. Com detalhe, viu? Avançamos bastante. Estamos com 54.932 inscritos. Só faltam 68. Então até o horário do jogo, 21 e 30. Conto com vocês. Se você não tá inscrito, ajuda a gente pra ver se até a hora do jogo a gente chega a 55k. Com certeza você vai dar sorte pro nosso Bahia hoje. Então conto com a ajuda e a parceria de cada um de vocês. Rumo a 55 mil hoje aqui no canal Bora Bahia. Mas vamos aqui pro assunto de hoje. E a gente começa trazendo, pessoal, esse trecho bem interessante lá no Jogo Aberto Band. Vamos trazer aqui a resenha. Faz parte do jogo, faz parte do clima do Bavi. E teve, dentre eles, Zé Carlos. Também teve o Baraúna. Também teve o Emílio Pinto também. Vamos trazer aqui pra saber o que foi dito. Pra depois te comentar um pouco mais a respeito. Boa tarde, Juliana. Sem exagir, eu só queria aproveitar pra dar os parabéns pela passagem de ano, né? Quais anos passaram? 59 anos é o primeiro título do Bahia. A esse cidadão daqui, o maior jogador que eu vi jogar no Bahia, foi injustiçado. Deveria ser seleção brasileira. Não tem uma estátua ali dentro do Bahia. Não tem uma estátua na fonte nova. Esse aqui era o símbolo de amor, de garra, né? Era o símbolo do Bahia Forte. Hoje, ele não joga mais. Enfim, hoje é dia de Bavi. E Bavi não é porta giratória de banco, não. É um por vez. O Vitória já fez a parte dele no Barradão. E hoje, em tese, seria ou será a vez do Bahia. Mas só tem um detalhe. Vitória tá preparando um negócio lá que eu soube pra buscar a sua segunda vitória consecutiva. Preparando o quê? Ah, não. Você quer saber? Digo agora aqui. Digo aqui agora. Porque hoje o bicho vai pegar. E outra coisa. Não quero dar risada com o senhor Barauna. Não quero nem papo com ele. Foi até bom me colocar aqui. Porque ele já chegou aqui cheio de gracinha. Tá achando que vai dar pau no Vitória. Vai dar goleada. Você tá perdido. Você tá perdido. Vá procurando o que fazer. E eu quero saber, apesar de ser hoje o seu aniversário, qual é o desafio que o senhor vai propor. Eu só quero saber. Você quer jantar? Você quer vestir a camisa do Bahia? Você quer vestir a camisa do Bahia? Hoje é o dia. Prefiro jantar. Hoje é o dia. Prefiro jantar. Eu fico disposto a colocar. Imagina com a camisa do Vitória. Hoje eu tô disposto... A fazer qualquer coisa. A fazer coisa com você. Eu tô aqui com você. Pra você vai vestir a camisa do Bahia. Quem tá falando sou eu. Mas por que... Vou descer no vestiário junto com os jogadores. Vou dar minha pré-eleção lá que o Rogério já me deu o meu presente. Ah, é? É o meu presente aí no vestiário. Mentira, Zé! Vou falar com os jogadores. E aquelas coisas que tem. Eu vou lembrar tudo. Vou falar tudo. Mas será que eles vão entender o que você vai falar? Será que eles vão ouvir? Porque você era você. Eles já entenderam. Você era você. Nunca mais o Bahia teve um jogador igual a você. Nunca mais me ouvir. Ô, torcedor do Bahia, vocês podem ir. E uma coisa. Hoje é um grito só. É uma voz só na Fonte Nova. Não é só a Bavô, não. É a torcida toda. Hoje vai ser uma coisa de arrepiar. Porque o Bahia vai demonstrar o que é Bahia. Não é só o mundo, não. O Bahia é o Bahia gigante daqui da Fonte Nova. Quem tá falando sou eu. Se você quiser apostar. Hoje eu vim decidido. Eu falei pra você. Se você quiser colocar, vestir a camisa do Bahia, hoje é o dia. Ele chegou com essa sacolinha na... Aí, né, gente. Zé Carlos, papo reto. Grande jogador Zé Carlos. Mais uma vez, parabéns pra ele. E eu vou trazer, inclusive, um segundo trecho aqui. Antes de falar um pouco mais sobre ele. E as palavras dele lá no programa Jogo Aberto. Tá aqui. Tem que tomar cuidado com ele. Hoje não. Hoje não. Não vai guardar nada. Hoje ninguém vai guardar nada. Ô, Ju, eu queria falar um negócio. Fale, Zé. O que vai acontecer hoje na Fonte Nova? Vai ficar impactado. O resto da vida. Como foi em Bahia e Santa Cruz. O gol de Raul de Ney em 94. Ele fica falando que faz parte do passado. Mas não faz. É muito mais presente que os jogadores do Bahia entenderam. E já sabem disso. Tá sendo feito um trabalho de divulgação pra entender o que é o Bahia. Porque a história do Bahia é imensa. E ela vai ser revivida hoje no estádio da Fonte Nova. E outra coisa. Eu já falei com o Abamor. Conversei com o Riminho da Abamor. E vou falar de noite com os jogadores do Bahia. E eu vou pedir. Vai ser um pedido meu de aniversário. Que nós vamos começar o jogo. Vamos começar ganhando o jogo antes de começar. E quando começar, o time dentro do campo vai ser o termômetro da torcida. Hoje vai ser algo diferente. Porque os jogadores vai ser o termômetro da torcida. A torcida não vai parar a hora nenhuma. Porque eles vão fazer acontecer. Tá aí, né, gente? Papo reto. Parabéns mais uma vez, Zé Carlos. Muita saúde. Muitos anos de vida. E a ideia é essa. O time tem que incorporar esse DNA vencedor de Zé Carlos. Lutador. O DNA do C do Bahia. Parabéns, Zé Carlos, pelas palavras. E que em campo a gente veja isso aí que tá sendo dito. O nosso grande jogador, Zé Carlos. Outra informação que eu trago agora, gente, é sobre Cauli. Falar em jogo, né? Vamos trazer aqui a informação do nosso parceiro Antônio Neto. Canal SBTV. E tá aqui, gente. Sobre Cauli. Liguei agora para uma pessoa muito próxima. O atleta. Me foi relatado que o jogador realmente apresentou sintomas gripais nos últimos dias. Tava com febre, preocupa para o jogo de hoje. Mas não me foi confirmado que ele estaria vetado do Bavi. Muita calma que a ausência não está confirmada. Tá aí, gente. Importante. Pelo visto aí, foi sim confirmado que ele passou por isso. Mas, por outro lado, não tá confirmado que está vetado. O Bahia vai analisar com calma. Uma pena, né? Se estiver, como se fala, sem estar pleno em suas condições físicas. A gente torce para que sim. Que é um jogador extraordinário. Um jogador que pode fazer a diferença. Mas, são coisas que acontecem. E o que se diz é que é despeito disso. Ele deve jogar. A gente torce para que isso aconteça. E que ele esteja em campo hoje fortalecendo o nosso tricolor de ar. Se falar em fortalecer o Bahia, vamos trazer aqui, gente, essa informação que surgiu hoje. Surpreendente. E a gente já via até confirmando. Confirmando, não. Comentando sobre isso lá no podcast. Que a gente teve um baracast com o Renatinho Guedvilha. E a gente vinha falando. Que houve sim. E o próprio Renatinho falou. Uma proposta por parte do Grupo City. Tempos atrás. Que não foi diretamente o Bahia. Foi o Grupo City. E está aqui agora o jornalista Germán Garcia Grova. Trazendo. Isso saiu hoje mais cedo. O City Group fez uma oferta verbal de 15 milhões de euros líquidos por Luciano Rodrigues Ponta do Livre. O clube analisa a proposta que é de 80% do salário do atacante de 20 anos. No caso ali é a tradução, tá? É 80% dos direitos econômicos. Está aí, gente. Informação impactante. Dizem. É bom que se diga. Que a tendência a se fechar é jogar pelo Girona. O que dizem. Nada certo. Contra a proposta que dirá contra o destino do atleta. Mas está aí. Informação interessante. E sempre jogador como esse sendo prospectado e sendo contratado. E potenciar o jogador do Bahia. Ainda mais porque o nome dele foi ventilado no Bahia. Está super valorizado. Convocado para a seleção principal do Uruguai. E está aí, né? Quem sabe, de repente, pintando o Bahia. Acho difícil, mas não acho impossível. Vai depender da política do Grupo City. Se vier, vai ser muito bem-vindo. É jogador aí que tem um futuro promissor. Depende muito também do staff dele. É bom que se diga. E dele. Dizem que ele estava disposto. E a gente até entende em ir já jogar no futebol europeu. Outra informação que eu trago agora a respeito do mercado da bola é sobre o Joaquim, gente. Vamos trazer aqui esse recorte aqui da página parceira Meu Bahia. E a informação trazida para o Nicola. Está aqui, gente. E o Bahia pode contratar Joaquim? Interrogação. Vários de torcedores do Bahia têm me perguntado sobre essa possibilidade. Até porque o jornalista Rodrigo Barata informou que o Bahia abriu negociações e chegou a fazer uma proposta de 32 milhões de reais ao Santos para a contratação do atleta. O Joaquim passaria até um salário de 700 mil por mês. O Santos ainda teria direito a escolher três jogadores nessa negociação. Entrei em contato antes de gravar esse vídeo com o Luiz Carvalho, que é o representante do Joaquim há bastante tempo, desde que o atleta surge lá no Cuiabá. O Luizinho me escreveu o seguinte, abre aspas. O Bahia me procurou em janeiro, mas depois disso não falamos mais. Não tenho qualquer informação sobre uma oferta de 32 milhões de reais, fecha aspas. Mas, Nicola, daria para que o Santos e o Bahia estivessem negociando sem a participação do empresário? Acho bem pouco comum, não é o normal da coisa. Em geral, você procura primeiro o empresário para saber a intenção do atleta, para tentar avançar. E a partir daí, com a ajuda do jogador, clube e atleta passam a tentar o processo de convencimento com o time de que detém seus direitos econômicos. O Joaquim é muito bom defensor, de acordo com o Luizinho, está avaliado pelo Santos em 10 milhões de euros, estamos falando em mais ou menos 54 milhões de reais. Está aí, né, gente? Informação aí trazida por Nicola, onde o empresário de Joaquim resolveu abrir o jogo. Eu soube o que ele disse, primeiro a gente fica feliz porque é uma confirmação do empresário do jogador a respeito do que a gente trouxe dias atrás, de que o Bahia tem interesse e procurou o jogador, de fato está aí confirmado. O próprio empresário do atleta confirmou, o Bahia procurou em janeiro. A gente falou que procurou e está monitorando, foi essa a nossa informação. A segunda informação que a gente trouxe é que o Bahia estava fazendo a parte dele, mas deixando, claro, com o Santos, a decisão para o futuro e que isso o Bahia entendia que era difícil e que, inclusive, haveria uma maior definição na segunda janela, porque o Santos pensa no mercado europeu. A gente também trouxe a informação, que o Santos, inclusive, está buscando já alternativas no próprio elenco e de fora também. Então, foi a informação que a gente apurou e trouxe. Agora, sobre essa questão dos valores, a gente trouxe a informação que veio do portal IG. Não foi a gente que trouxe essa informação de 32 milhões e de 700 mil de salário, muito menos isso, tá? Então, que fique claro esse tipo de situação. E, de todo modo, está aí. Informação importante. O empresário do atleta abriu o jogo e resolveu realmente confirmar e revelar que houve, sim, a procura por parte do Bahia. O que deve ter acontecido? O Bahia pode ter procurado o empresário, depois pode ter buscado até o próprio Santos para verificar alguma possibilidade de negociação. Deixou lá informalmente uma proposta. Eu não duvido realmente disso. E agora, claro, aguarda o Santos ou na primeira janela ou na pós-estadual. No caso, pós-estadual, essa janela pós-estadual. Ou na segunda janela, que é a janela do meio do ano. Mas está aí, gente. A informação, para mim, senhor jogador, muito bem-vindo. É bom que se diga. Valores, a gente, eu repito, não sei exatamente valores. Não consegui essa apuração. A gente conseguiu apuração em relação ao interesse. A gente trouxe a primeira mão para vocês essa informação com todo cuidado. Está aí confirmada. E agora, torcer para que isso aconteça. É importante que o Bahia busque atletas que realmente reforcem o seu elenco. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha para o geral. Ajuda a gente a chegar aos 55 mil. Faltar pouco para se inscrever. Aproveita a promoção no Centauro. E se tem jogo, tem jornada esportiva. E depois tem pós-jogo aqui no canal Barabaia. Tamo junto. Saudações de coloris. E até a próxima.